Boa tarde, Angola e o mundo. Aqui é o ativista Jorge Giseque. É só para poder informar que nós estamos num local onde o governo provincial do Ije, e é só para dizer que isso está em todas as ruas da cidade onde tem buracos. O governo do Ije, só porque o senhor Luthor Rescova chega amanhã de Luanda, é só para vocês verem o trabalho paliativo que o governo está fazendo. Isso em todas as ruas da cidade do Ije. Isso é só para vocês verem que isso amanhã vai ser justificado milhões nos corpos do Estado. Nós estamos mesmo cansados, o povo do Ije mesmo está cansado, porque o povo do Ije, nota-se que o povo está a ser refém de uma quadrilha altamente criminosa. Esses camaradas que estão aqui a governar o país são mesmo criminosos. Isso não é pura brincadeira, não é mentira, não. Todo indivíduo, essa quadrilha criminosa que governa os angolanos em todo o país. A realidade é coisa mesma, nós estamos farto, imagina só. Aqui tem cimento, tem areia, tem brita, mas depois vai se justificar milhões nos cofres do Estado. Como isso é possível? Como é possível em quase todas as ruas da cidade do Ije? Estão assim, imagina só, o Estado tem um orçamento e esse orçamento, se comprar mesmo, poder comprar lacatrão, tem próprias pessoas especializadas para isso, mas eles preferem esconder os dinheiros, meterem em seus bolsos, compram dois ou três sacos de cimento só para poder fazer aqui o trabalho. Isso não está bom, nós estamos cansados com esse tipo de trabalho. Quase em todas as ruas da cidade é o mesmo cenário. Isso só porque o Lúter Rascova chega amanhã. Isso é querer lubrificar a mente do Lúter Rascova. Dizer o seguinte, olha, que o povo do Ije, os governantes do Ije, afinal de contas, trabalham. Mas não, esse trabalho paliativo se fez ontem. Tudo porque o indivíduo chega amanhã. Isso não está nada bom. Nós precisamos nos libertar desse cativeiro em que o MPN meteu o povo. Nós estamos farto desse tipo de governação, uma governação danosa. Nós sentimos nossos direitos, estão a ser violados. Quanto tempo isso vai fazer aqui? Isso só fica aqui mais ou menos um mês, três semanas a duas semanas. Como isso é possível? As pessoas que vivem aqui ao lado reclamam. Por quê? Porque essa brita e o cimento e a areia que se meteu aqui está aqui a criar constrangimento na saúde deles. Isso é complicado. Por isso que eu peço aos meus manos e minhas manas que vamos procurar a maneira de poder resgatar a pátria que foi confiscada. Desde 1975. Por essa quadrilha criminosa que governa os angolanos, que todos nós sabemos que é o MPN. Estamos mesmo é triste com esse tipo de governação. Pedimos, por favor, angolanos devem abrir a mente, devem abrir os olhos. Nós, atualmente, o povo angolano é governado por criminosos. O MPN lá é uma quadrilha altamente criminosa. E nós, como povo, temos que lutar, porque se nós não lutarmos por nós, ninguém fará por nós. Nós precisamos é lutar, é lutar mesmo. Se for possível, vamos pegar em catanas. Estamos a ser, quer dizer, escravizados. Estamos a ser humilhados, pisoteados. Povo, por favor, abrem os olhos. Não vamos aceitar esse tipo de situação, de começar a asfaltar a estrada com cimento e areia. Não pode. O povo tem que abrir os olhos. Os jovens estão totalmente jogados na miséria. Quando existem esses indivíduos, que são cúmplices do nosso sofrimento, estamos mesmo é farto. Estamos farto com essa governação. O povo angolano abre os olhos. Vamos lutar para resgatar a pátria que foi confiscada há mais de 45 anos. Não estamos a viver nem o colonialismo doente. Nem o colonialismo doente. Estamos mesmo é farto com esse tipo de governação. O povo está mesmo cansado. E eu peço a todo o povo, vamos nos unir para derrubar essa quadrilha criminosa. Ok, muito obrigado.